Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, lindonas? Espero que sim. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar a rotina dessa mãe de três e hoje o dia tá corrido, tem muita coisa pra fazer. Inclusive já comecei lavando roupa e ia gravar lá fora pra vocês, mas pra vocês me ver falar, então eu vou mostrar pra vocês depois virando a câmera. É, por aqui a pia já tá limpinha, o fogão também e agora a gente vai lá fora que eu vou mostrar pra vocês o que eu já tô fazendo e depois eu vou mostrar pra vocês lá o banheiro que é onde eu vou começar, tá bom? Então, bora lá. Por aqui eu já tô enchendo o tanquinho, né, pra lavar as roupas coloridas. Aqui já tem umas roupas das crianças coloridas que eu já tinha batido. Aqui eu já estendi os panos de chão, tá secando. Aqui tem cortina que eu lavei, pano de prato e lençol de cama. Aí agora eu vou tá lavando esse baldinho aqui que tá com algumas roupas coloridas. Agora eu vou lá dentro mostrar pra vocês o banheiro, né, que a gente vai iniciar a limpeza por lá. Então bora aproveitar esse dia lindo, gente, olha, que Deus nos presenteou e vamos fazer as nossas tarefas de casa. Então se você for novo por aqui, já se inscreva, deixe seu gostei, vem fazer parte do meu canal e da minha família. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui, ó, já tô aqui lavando o banheiro com a ajuda de uma buchinha, sabão em pó e água sanitária. Tô aqui lavando a pia, já esfreguei aqui a privada também e o chão também já esfreguei, já lavei lá a janela e ali onde tá o shampoo também já lavei. Aí agora eu deixei aqui cinco minutos, tô dando uma nova esfregada e agora eu vou enxaguar. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que tava suja. Aí hoje eu tô com o auxílio de uma mangueira, gente, porque essa daqui é muito boa, a pressão da água é muito boa. Olha lá, gente, ó. Tava bem sujo o banheiro, mas agora já estamos dando um jeitinho de dona de casa, tá ficando tudo limpinho e cheiroso. Vou terminar de enxaguar aqui o banheiro e depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá, gente? Então, bora lá. Aqui, pessoal, já tá limpinha a pia. Aqui também, ó, já sequei o banheiro. Agora eu vou colocar uns tapetinhos limpos. Prontinho, coloquei tapetinho limpo. Tá cheirosinho o banheiro. Tudo bem limpinho. Agora vamos levar essa bagunça lá pra fora, arrumar o corredor e ir lá pra cozinha. Então, bora lá. Pra vocês, ó. Aqui na cozinha, ó, já limpei o fogão, já lavei a louça. Esse negocinho aqui é a mangueira, gente. Aí eu vou tá lavando na cozinha também, que também tá bem suja. Com a ajuda da mangueira, né, Davi? É. E aqui, gente, ó, tem uns paninhos de prato e paninho de pano na geladeira, cortina, que eu vou tá dobrando e guardando nas gavetas. Então, vamos começar aqui pelo chão, que aí depois eu venho cá arrumaçando o armário. Então, pessoal, ó, já molhei aqui o chão, joguei um pouco de sabão aqui, ó. Joguei também água sanitária. E vou começar a esfregar agora. Pra ficar bem limpinho. Vou esfregar e já mostro pra vocês, tá, gente? Eu tô sem tripé, então tá bem ruim de gravar vídeo. Prontinho, gente, ó. Dei uma boa esfregada. Aí agora eu vou deixar de molho um pouco. Por enquanto eu vou ir lá fora esfregar o quintal. E daqui a pouco eu venho enxaguar, puxar a água. E mostrar como que tá aqui pra vocês. Tchau, tchau. Já lavei o quintal. Já até puxei a água. Ó, ficou bem limpinho. Agora eu vou só secar aqui. Colocar os tapetes pra poder preparar o almoço. Gente, ó, então acabei. Coloquei ali um tapetinho. Agora eu vou fazer almoço. Ficou assim, ó. Tudo bem limpinho. Aqui fora limpinho. Tá. E agora eu vou almoçar. Hoje a gente vai ter uma feijoada. Hoje a gente vai ter uma feijoadinha. O marido pediu. Ficou com dó de eu fazer comida hoje. Já que tava tudo limpinho, né, gente? Porque fazer faxina, ó. Tá tudo limpinho. E perder uma feijoada dessa. Ah, gente. Vamos comer. Esse molhinho de pimenta aqui, gente. Pensa no molhinho gostoso. Então, bora lá comer. Pessoal, ó. Agora eu vou tá arrumando ali os panos da gaveta. Aqui tinha bastante pano de prato que eu tinha, mas eu não tô usando. Então eu forrei aqui dois panos no chão. E vou tá separando tudo bonitinho. Aí depois eu guardo lá na gaveta. Aí eu vou separar o que eu não vou mais usar também. E vou doar. Pessoal, ó. Comenta aí se vocês também gostam de pano de prato. É porque eu adoro. Principalmente esses que é trabalhadinho assim, crochê. Olha, eu tenho vários. Esses aqui eu ainda não usei. Eu comprei pra colocar em cima dos móveis da cozinha. Ainda não usei. Mas eu tenho vários tipos. Um mais lindo que o outro. Esses aqui eu vou tá guardando. E esses aqui eu vou tá deixando ali na gaveta pra gente secar a louça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bike no vídeo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Vem fazer parte do meu canal, da minha família. E sejam todos bem-vindos. Ah, gente. Vou mostrar um pra vocês aqui. Esse. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Ele veio de Maceió. A viagem que meu irmão fez pra lá. Ele trouxe pra mim de presente, ó. Que lindo. Ele é trabalhadinho bordado. Eu não cozei ele, hein? Eu não cozei ele, hein? Eu não cozei. Tá aqui guardadinho no plastiquinho que ele veio. Ele tá aqui guardadinho. Eu acho que eu não cozei, né? E eu guardo com muito carinho. Esse daqui também foi minha mãe que me deu. Ele também é todo... Todo bordadinho, gente. Ó, de girassol. Ó, esse lado. Olha que lindo. Todo bordadinho. Eu guardo com muito amor. Então, eu nem tô usando nesse momento. E aqui são as cortinas. E aqui é o paninho de pôr no vidro do fogão. Aqui tem mais paninho, gente. Ó, vocês viram que eu amo pano de prato, né? Tem muito pano de prato. Vocês também tem muito pano de prato, gente? Muito de coxinha. Porque eu tenho... Eu tenho esses paninhos aqui, ó. Que ele também é todo bordadinho. São três peças desse daqui. Eu nem sei onde estão. Ó, gente. Também tem esse. Olha que coisa mais linda. Eu amo esses aqui. Eu uso ali no meu fogão, olha. Esses que eu uso no fogão, eu vou deixar fácil também. Pra mim ter o acesso. Pessoal, ó. Aqui já arrumei o pano de prato. Que eu não vou usar agora. Então, eu vou guardar aqui dentro da caixa. Aqui eu vou pôr na gaveta. Esses aqui eu coloco no vidro do fogão. Então, eu vou pôr na gaveta também. Aqui é cortina. E toalha de mesa. Aqui é paninho. Esses que é conjuntinho, né? E aqui é de colocar lá no rack. Esse aqui é o puxa-saco. Então, eu vou tá guardando ali dentro da caixa também. Aqui, gente, ó. Já tá pronta a nossa caixa. Eu vou fechar ela aqui bonitinha. Eu vou lacrar ela bem lacradinha. E vou colocar ela lá em cima do armário. Meus amores, terminei minha tarefa. Agora eu vou tá indo no mercado. Vou deixar essa gravação pro próximo vídeo. Eu já vim aqui agradecer a vocês por mais uma participação aqui no canal. Espero que tenha gostado dos vídeos. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Vem fazer parte do meu canal e da minha família. Aguardo vocês no próximo vídeo.